Muito ótimo, eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo? Galera, eu estou indo para o trabalho, última sessão que eu creio do meu mandato mas o assunto do vídeo não é esse, o assunto do vídeo é curso de inglês eu estava ouvindo o rádio e falaram aqui que fizeram avaliação dos cursos de inglês que são prestados no Brasil e a avaliação foi totalmente baixa eu vou falar aqui um pouco da experiência do meu curso de inglês um curso que eu fiz durante um ano, vocês que estão acompanhando o canal viram que há pouco tempo atrás eu estive nos Estados Unidos eu fiz um curso na Weezer, exatamente, onde o Anderson Silva é o garoto propaganda então fiz mais de um ano de curso, saí do básico e vou falar aqui minha experiência porque eu vi alguns relatos aqui que alguns contradiz com a situação dos cursos de inglês aqui no Brasil, eu sei que não é essa eficiência toda mas se eu posso dizer o que aconteceu comigo no Aweezer foi uma coisa totalmente mediana, mas você fala como DB mediana? é o seguinte, durante esse período que eu fiquei na Weezer a metodologia de ensino da Weezer mudou três vezes eu fazia um curso que chamavam curso flex que esse curso eu tinha, como é que eu posso dizer aqui a vocês eu poderia marcar a hora que eu quisesse, desde que estivesse disponível na grade no dia, eu podia ir lá marcar minha hora, que não precisava ser em sala de aula então isso pra mim era fantástico por causa do meu tempo quando eu tinha tempo eu marcava e eu ia, eu ia no mínimo duas vezes por semana porque eu precisava desse curso, que eu ia fazer um teste na cidade de Boston e precisava estar com o meu inglês um pouco melhor do que já era já era triste então, eu me matriculei na Weezer fiz, como é que a gente faz o teste pra ver o nível fiquei no nível 2, no book 4, que eles chamam e eu entrei no book 4 então, no decorrer do curso a Weezer mudou podem até estar vendo esse vídeo e fazendo uma resposta dizendo que não mudou mas depois eu não poderia mais ter horários diferentes eu tinha que ter um horário pré-determinado o que podia acontecer é que eu podia faltar porque o conteúdo é dado com a sua frequência é diferente da sala de aula que você perde a aula, você perde o conteúdo e então no Flex, o conteúdo é dado com sua frequência você é avaliado a cada aula com teste de pronúncia, de escrita entre outros a cada cinco lições, você faz um teste para obter o que eles chamam de review então, galera aqui estavam falando principalmente de outros cursos eu não vou falar o nome que eu não conheço e detonaram porque disseram que os professores não tinham comprometimento com os alunos isso eu não posso dizer da Weezer eu reclamo aqui da Weezer sobre essa mudança de regra no decorrer do jogo porque se eu me matriculei lá foi porque me interessei pelo programa de flexibilidade de horários que eu podia fazer e depois eles disseram que eu tinha que fixar meu horário então, isso já me deixou descontente enfim, eu não recomendo a Weezer tive excelentes professores eles não tem culpa da metodologia eles não podem fugir da metodologia de ensino então, eu não culpo os professores e sim a própria Weezer de mudar a metodologia mudar a regra no meio do jogo galera, eu quero saber de vocês com esse vídeo se vocês fazem curso de inglês aqui no Brasil aonde você faz? o que você acha desse curso de inglês? comenta, deixa aqui no seu comentário vamos abrir um debate sobre esse curso se você não tem se você não faz ainda se você pretende fazer e se alguém que me acompanha faz o curso de inglês no Senac porque o que me falaram é o que é o melhor curso de inglês do Brasil eu não sei se é verdade eu não fiz lá então, se você faz ou já fez no Senac deixa seu comentário aí ok? e para o vídeo ser mais divulgado não esquece de deixar aquele joinha que muito me agrada segue aí no Twitter no Instagram e no Facebook tudo barra DB Movie Make se não é inscrito no canal galera se inscreve no canal que 2015 tem novidade pra caramba vem coisa nova aí vem coisa boa vem coisa boa talvez não seja na parte de motociclismo mas eu acho que vocês vão gostar ok? por enquanto vou ficando por aqui desejando uma boa semana a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu!